Fala galera, beleza? Yilton aqui. Seguinte, rapaziada. Vou compartilhar um negócio top. Mano, isso é tão bom pra mim quanto é bom pra vocês. Cara, eu troquei... Vocês sabem que eu fiz um upgrade no PC, né? Eu havia trocado minha placa-mãe, depois troquei meu processador. Cara, inventei moda. Já tinha comprado a cadeira, eu falei, não vou gastar mais. Cara, comprei. Comprei a placa de vídeo. Comprei a 3060. Comprei a tão sonhada 3060. Imagem na tela da 3060. E agora, rapaziada, pega a visão no vídeo dela, de como ficou o PC. Certo. Ficou assim. Tá, Yilton, beleza. Mas o que se muda? Rapaziada, ó. Contagem de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Mano, com essa nova placa, essa nova placa, vou falar pra vocês, RTX 3060. Tem um programinha chamado NVIDIA Broadcast que eu não tinha conhecimento. Meu amigo falou. Meu amigo falou. Eu falei, cara, vou dar uma olhada, uma pesquisada. E olha, olha o nível disso daqui, ó. Olha o nível da ICBCAN. O áudio, até o áudio mudou, rapaziada. Até o áudio deu uma mudada. Não, 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 não. Isso aqui, ó, é a elite, tá? Rapaziada, voltando. Sei que a gente ficou 3 dias sem postar vídeo. Eu falei que ia tirar uns 10 dias, mas não deu. Não consegui. Foi muita correria. Eu comentei que os meninos vai ter um evento top hoje na minha cidade aqui. Maricel e Rodolfo. Daí foi pegar, foi pegar. Dei uma chorada pro Zoro aqui. Falei, Zoro, por favor, mano. Eu tô caindo aqui. O Zoro fez uma recarga foca. Não tem como não. Mentira, rapaz. Falei, Zoro, você não acredita. Logarão na conta. Logarão. E, ó. Não, Zoro, não. Deletar. Tô zoando. Peraí, 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 peraí. Vamos goletar tudo isso aqui. Mano, era pra mostrar, né? Mas essa VIP aí que veio de 55 foi pica, tá? Não, foi pica não. Peraí, 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 peraí. Vamos goletar tudo esses negocinhos aqui. Ó, ó, que da hora. Vamos lá. O Valeu Natalina. Atena? É, o VIP Atena no... Esse daí a gente já sabe quem é, né? Eu imagino que seja. Agora, se ele não participar desse aqui, dá pra brincar. Esse aqui. É, isso aí é essencial. Valeu Natalina, a gente vai pegar. Valeu Natalina. Então é Natal. Tá pegando aqui outro título já. Oi, esse recargo tá aqui, hein? Nossa, véi. Veio, sua coisa boa, mano. Recarguinha já foi. ReXP eu não vou pegar agora. Consumo tem que fazer. Recarga já tá feito. Tá. Consumo, abre banco, né? Fazer já o consumo aqui, sem enrolação. Eita misera. Certinho, viado. Nossa senhora. Que que quisesse. E comprar uns três autos grandes aí que o Guilherme gastou tudo. Aí a gente faz mais... Faz mais 55 amanhã. Ó, deu 55 certinho. Coletar tudo aqui. É premium, véi. Nossa. Cadê, ó. Rank de consumo. Já ficamos aqui. Cadê? Consumo Natalino. Já pega tudo isso. Consumação. Pera, viu dois consumos, se eu não me engano, né? Ou tá enganado? Eu vi dois consumos. Não, viu. Não, já tinha um consumo, né? Consumação. Já tinha. Que que tá me ligando? Vou atender o cego. Esse aqui eu já coletei. Não, veio um. Buguei, buguei, buguei. Fazer o seguinte, ó. Eu vou arrumar tudo em três... Um. Voltando. Vamos fazer o seguinte, ó. Ajeitamos aqui. O Zoro queria colocar 10 mil. Eu falei, não. Calma, Zorito. Ó, rapaziada. Vai ter a live da fusão, né? O pessoal quer. Vai ter. Não sei quando mais vai. Tem que ter Colote. Tem que ter Colote. Lá, ele. Colote. Não, lá ele não se encaixa aqui. Mas pro Corote, velho. No mínimo, duas garrafas de Corote. Nossa, é louco, velho. Não, Corote não. É uma vodkazinha. Tá bom. Piorou. Corote, 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 Corote. Tá bom. Ó, tá com uma boa quantidade de fragmento. O Zoro falou que vai fazer a benção. Ele vai mexer ela na porcentagem pra nós. Tentando aqui no painel agora. Guardar esse daqui. Cara, devolução 1v. Cartinha. Primeira coisa, cartinha. Ixi, essa aqui eu upei. Ixi, que essa aqui upa. Mais um, hein? Ah, um nível só. Não, aqui vai beirar 2,100, ó. 2,28. Será que deve upar? Nossa senhora. Eu achei que tinha pagado muita cartinha. Só que... Ah, não. Aqui deu um nível. Tá excelente. Ixi, minha câmera tá desfocada, velho. Eu não sei o que acontece. Ela tá dando umas... Ó. Umas desfocada do nada. Deixa eu... Aqui. Vai. Voltou, voltou, voltou. Tem que prestar atenção nisso. O bom é que pra reiniciar ela nesse aplicativo aqui é facinho. Essa daqui não vai upar. Essa aqui... Nossa, se deu... Ai. Mas vai upar, vai upar. Nossa, faltou pouquinho. Essa aqui ainda não compensa usar, cara. Ela tá quase. Eu acho que mais um nível, ó. A do... Essa aqui, pra você ter ideia, ela é mais forte, ó. 3, 2, 3, 9, 1, 1. Ó. Perde aqui 600. Ó. Perde 90 de FC. Então mais um nível nessa cartinha ela já é usável. Faltou pouquinho. Nossa. Não, isso aqui vai upar, vai upar, vai upar. Tá, vamos lá. Seguinte. Nossa, quanto mérito. O que que dá... O que dá pra fazer? Tem algumas coisinhas aqui. Uma coisa que me deixa triste é que isso aqui tem 3 dias. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. É... Chapeuzinho. Já deu uma upada aqui. Tem um slot das dano 6. Vamos equipar. Sobrou uma dano 6, rapaziada. Porém, não vai dar pra fazer a troca dela. Vamos fazer a eternidade 5. Eternidade 5 feito. Vamos fazer a troquinha. Vai ser no lugar do romance, né? Vai dar... Mano, 6 atributos cada. Vamos só marcar quanto que vai subir de FC. 3, 2, 5, 240. 3, 2, 5, 240. 3, 2, 5, 240. 3, 2, 5, 747. Subiu 500 de FC. 24 de atributos. Então, mano. Composição 70. O negocinho da FC mesmo, hein? O bicho é bruto. O negócio do sistema é... Nosso animalzinho aqui, ó. Não tô falando do Tobinha. Zoeira. Exame não foi. Mas o nível vai. O nível vai... Ixi, será que... Mano, se fosse 2 nível era o Dream. É que ainda tem mais coisa de recarga pra pegar que nós não pegamos. Mas vamos deixar o conjuntinho aqui. E foi, véi. É que foi uma recarga só, rapaziada. Agora tá em decadência, né? Antigamente eram vários uma vez. Mas pegar esses 326k de FC aqui foi top. Porque... É aquela, né? Como eu gosto de gravar, a gente fica segurando. Hall da Fama. Ó o flashzão, ó. Caramba do torneio. 342, 330. 340. Passou o homem. Só que eu acho que esse bicho logo ainda vai fazer recarga hoje. Viremos nos próximos episódios. Olha o Draken, mano. Será que ele pegou a arma, Zoro? É... 330 e pegou. Nossa! Não, eu acho que ele não... Ascarta. Vamos ver. 37, 39, 41. Ele vai fazer duas comigo. Ele já chamou. Ele fez recarga porque ele não tava com o colar. Então ele já fez uma. Possivelmente ele já pegou a arma pra bater esse FC... Não, na real ele nem pegou a arma, véi. A real que ele não pegou. Que ele tava com 2, 3... 2, 5. Ah não, mas faltou aqui, pô. Tô dando mole também, ó. Esse aqui não sobe, não. Mas deu pra subir mais um pouco aqui, ó. Acho que era só o... Eu não vi seu pano, a arma do... O cartão do eletro. Não sei se você erupou. Upei, upei. Foi a primeira. Mano, esse... Esse terno... Quer dizer, essa asa parece... Ah, tá. É uma asa mesmo. Parece uma arma, pô. Parece uma arma. Não. O tamanho desse negócio aqui. Mas, cara... É uma diferença absurda, tá? Porque esse daqui é full 23. A asa mais forte era full 13. Subiu 10 de cada. É muita coisa. Tem as composições, só que, cara, ó. Hoje é sexta. Eu acho que eu animo a fazer a live de... Hoje não, né? Porque ainda vai ter... Vou pegar mais coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma bizoiada aqui, ó. Por exemplo. Eu acho que podia fazer a live hoje. Aqui não dá fragmento. Aqui não dá fragmento. Esse aqui não dá fragmento. Esse daqui já foi. Esse daqui já foi. Esse daqui dá esse fragmento. Eu queria... Sei lá, mano. Eu acho que se pá dava pra fazer semana que vem. Que viesse mais coisa. Que até lá dava pra pegar esse daqui. Se viesse mais. Tem consumo. Eu queria juntar a maior quantidade possível. Tipo, não que esse daqui... Esse daqui que tem fosse pouco, né? Esse daqui já tá uma quantidade excelente de coisa. Sei lá. Coisa da minha cabeça. Nossa, esse... Ah, e se fizesse... Não faz diferença, né? Mas se fizesse, seria legal. A empolgação de conseguir fundir um item raro. Bom. Vamos terminar de mostrar ali o HAL. Pegamos 326. Estamos em quarto, será? Vamos ver o tozento. O tozento, ele tá subindo. Ele não tá no nível máximo. Essa conta vai ficar forte. Foi, eu acho que a segunda pessoa pega a arma. Ele tá com um orifício 6. O Draken já tá com dois, cara. Ele tá com bastante recarguinha à frente. Esse daí é da hora. O Batman. O Pendragon. E o menino drops. Ixi, o Duperinho tá forte. Porque ele tá com 309. Qual é essa arma, velho? E pegou o colar ou fundiu? Não dá pra saber, né? Vamos ver. Acho que pelo Draken. Permanente. Se o do bruxo não for permanente... É. Não, é todos permanente. Não, o bruxo é... Agora, mano... Essa recarga é 55 pro colar geral vai pegar, tá? Coisa boa. Bom, creio que a gente estregou tudo. Próxima evolução... Os últimos vídeos é só evolução. Só subindo NFC. Próxima evolução vai abrir mais um buraquinho aqui. Nosso buraquinho vai conseguir encaixar um negócio melhor. Inclusive a gente vai upar o pet. E, cara, o pessoal precisa soltar nível já, né? Precisa soltar nível de conta. Já tá aí, pô, muita gente nível 50. Vamos ver. A última vez que eu vi, era Cronan, Bruxo e Coruja. Ó, quantas pessoas já passou. Com esse Rxp, muitas mais pessoas ainda vão upar de nível. Muitas mais pessoas. Quer deixar um comentário? Quer deixar um salve, Zoro, pra alguém? Um salve pro João Frango. Salve pro João Frango. Salve pra alguém, Tominha? Eu quero que todos vão ser foda aí. Eu vou deixar um salve pro Kelvin aí, ó. Tava jogando BA comigo ontem. O homem é viciado no BA. Parece até um cara que eu conheço aí, ó. Essa conta aqui eu tenho que ajeitar depois, hein? Tá cheio de coisa. Vamos esperar o dono logar, ó. Ele não fez... Ixi! Ele não fez nem o negócio, bô. Não faz, Cilho. Aqui ele logou a primeira coisa. A missão primária dele é fazer uma recarga. Não é jogar. Mas ele vai pegar essas coisinhas aqui ainda. Não sei se vai dar pra fazer outra super dano 6 aqui. Eu imagino que não. Vamos ver. Onde eu guardei? Eu acho que eu guardei... Não. Já foi. Nossa, é quase full. Já foi, filho. Tudo quase. Mas, Dali, é isso. Finalizando. O panda conta de volta um pouquinho. Tinha caído. Tinha caído, não, né? A gente não upou pra gravar. Vou agradecer vocês. Agradecer o Zorinho, o Tominho que tá aqui. Pessoal que... Ex-Mega, né? Agora eu sou o baiano-chefe. Fali na primeira semana. Não dá conta de pagar, não. E vou pedir pra vocês deixar um comentário aí. Deixar um like. Fortalecer. O começo do vídeo eu tinha gravado, né? Mostrando aí a novidade, né? Que eu troquei as peças do PC. Troquei a placa. Consegui melhorar a qualidade do áudio. Peço aí, por favor. O que você achou do áudio? A webcam. Vocês gostou, né? Desse jeito aqui ficou melhorzinho. Fortalece aí, pô. Interage. Tamo junto. Valeu, é nóis. E até a próxima. Trinta News.